Você já deve ter escutado falar que a direita é racista, eu até entendo quem tem essa opinião, mas sabe quem discorda disso? Os fatos. Se nós pegarmos as eleições de 2014 e 2018, nós veremos que a direita tem elegido mais políticos negros do que a esquerda que diz nos defender. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo. Entre todos os candidatos a deputado federal, a taxa de sucesso dos partidos de direita foi 20,7% em 2014 e 12,8% em eleição de 2018. Já entre os partidos de esquerda, que tem como uma das suas principais pautas a pauta racial, a taxa foi de 7,5% em 2014 e apenas 6,3% em 2018. Ah, e lembrando, hein, desses 6,3%, 38 não passariam por testes para ver se esse cara era realmente negro ou não. Procurados pela Folha de São Paulo, 30 sequer quiseram responder e 8 deles falaram é, realmente eu não sou negro, eu sou branco e teve um erro na ficha do TSE. É, erro esse que ele só foi ver depois que estava eleito, claro. Então é isso, pessoal, da próxima vez que vocês ouvirem falar que a direita é racista e que a esquerda defende os negros, lembre desses dados. Esse ano é ano de eleição e vai vir um monte de político de esquerda tentar colocar um cabreço em nós negros, uma espécie de escravidão ideológica. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar.